Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei Porque eu tô pensando numa coisa muito legal pras férias de vocês Porque vocês não vão ter tempo, vão ter, tipo, sei lá, vão fazer quase nada nas férias, tá ligado? Tipo, não vai ter que estudar, não vai ter prova, não vai ter nada Então eu tô pensando em fazer uma coisa muito legal com vocês Então, velho, se você quer participar disso, mano, deixa o seu like aí no vídeo E vamos ver se alguém consegue adivinhar o que eu tô pensando, vamos lá Eu vou dar coraçãozinho em quem adivinhar, beleza? Mas lembrando, galerinha, só vai participar quem tiver deixando o like no canal e divulgando os vídeos pros amigos, beleza? Então, meu, eu quero saber de uma coisa pra tudo isso acontecer Quanto vocês entram de férias? Vocês já estão de férias, vocês não estão, tá ligado? Tipo assim, eu vou colocar algumas datas, sei lá, tipo, 5 de dezembro, 15 de dezembro Comenta aí embaixo que dia que você vai ficar de férias, tá ligado? Então, é isso aí, eu espero que vocês estejam animados igual eu estou Porque, mano, vai ser uma coisa muito legal, beleza? Então é isso aí, lembrando que já temos vídeo às 7 horas Vamos ver o vídeo daqui uma hora, então fiquem ligados aqui no canal E é nóis, valeu, falou e tchau! Ai, acabei o trabalho, tenho que continuar, tenho que ir pra casa Ei, Sasuke, você não pode ficar fazendo construção aqui na frente Lógico que eu posso, eu tenho que atualizar tudo da vila Você está atrapalhando o movimento, Sasuke! Eu tenho que botar isso aqui, porque você não sabe, mas a vila está em movimento de produção de evolução, entendeu? Então a vila tem que ter isso aqui Você está atrapalhando o meu rendimento, Sasuke! Eu vou falar que o médico da tua mesma família que tu Que tem a mesma voz que tu Porque vocês vão ser demitidos se vocês vão continuar reclamando assim Ah, então você vai demitir o tiozinho do Lámen, é sério? Vou ter que falar pro Naruto, então O Naruto não é mais Hokage? O Boruto que é... Oi, Boruto! O que você está brincando com o tiozinho do Lámen? Ele está falando pra eu parar de asfaltar a vila Respeita o tiozinho do Lámen Mas asfalta a vila, Boruto Pede desculpa pra ele Não, não, não vem com essa não Se ele parar de produzir o Lámen da vila, a gente está ferrado Eu estou fazendo asfaltamento da vila Se o Sasuke não me pedir desculpa, eu vou parar de fazer Lámen Ai meu Deus do céu, desculpa Deixa eu fazer asfalto Eu vou te buscar a melhor massa de todo mundo Ah, tá bom, Sasuke Chato, tinha que ser o Tinha Ai meu Deus do céu Ai tio Sasuke, vem aqui, vai, para de... Quem tem aquele amigo do Tobirama e gostava do Tobirama, né? Tá, vamos lá Vem aqui tio Sasuke, para de brilhar com o tiozinho do Lámen Sabe que ele é importante pra gente O que foi? Bom, a gente tem um novo problema Bom, eu acabei de encontrar o seu novo netinho Como assim? Você sabe que a Sara teve um novo filho com o Kawaki lá, né? Que ela não está controlando o corpo dela E eu acabei de encontrar com ele E adivinha só O que? Os olhos da criança Não é um Sharingan É um Sharingan meio laranja Não, 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 não Espera aí Você está brincando com a minha cara, né? Eu estou falando sério O Sharingan dele é diferente Sharingan laranja? Eu nunca vi falar isso aí Isso aí deve ser furado, eu acho Você está vendo coisa errada Eu acho que eu vou continuar assaltando aqui E depois quando você estiver melhor Eu acredito nessas coisas aí que tu Você não vai acreditar em mim mesmo? Sharingan laranja? Agora tem azul, laranja ou o que? Eu estou falando sério Parece que o Chakarotia Se misturou com o Chakarotia do Kawaki, sabe? E criou isso Pera aí, então Ele é filho mesmo do Kawaki? Sim, tio Sasuke Ele está com uma ideologia muito errada Ele quer acabar comigo e com a vila Por ter acabado com o pai dele, sabe? Não Sim, é verdade Eu não acredito nisso Aquele cara está fazendo isso E com minha filha E sabe o que é o pior? Hã? Ele ainda tem uma habilidade de perfurar os órgãos vitais Como assim? É, ele usou uma habilidade de mim Que doeu tudo por dentro de mim, sabe? Eu não entendi muito bem essa habilidade Sei que ele é um garoto muito forte E parece que ele é meio que um prodígio, sabe? Que estranho Ele tem umas habilidades dessas Será que é do novo? Ah, ele até falou de você O quê? É, ele até falou que vai acabar com o vovô dele Por quê? Eu não sei Parece que ele não gosta nem de mim, nem de você Ai, meu Deus do céu Tem que levar uma lição também de criança Também, esse moleque Ele mesmo assim Ele é meu neto Eu tenho que ver Se eu consigo converter ele ainda Você acha mesmo que você vai conseguir? Só que ele está sendo criado pelo Zetsu Você acha mesmo que você vai conseguir converter ele? É, você tem razão disso Você tem razão Ai, para de esfaltar essa vila e conversa comigo Ai, deixa eles faltar Eu estou esfaltando porque ninguém faz isso, senão Ai, você me riu É, porque você que é Hokage Você não manda nenhum dos trabalhadores fazer isso Ai, tá bom Vamos mandar um trabalhador aqui É, Sasuke e Tia Pronto O quê? É, Sasuke e Tia Ai, meu Deus do céu Tá, Tio Sasuke A gente tem esse problema O que a gente pode fazer em relação a isso? Deixa eu pensar Deixa eu pensar A gente podia A gente podia investigar E tentar ver algum ponto fraco dele Algum ponto fraco Bom, ele é uma criança ainda, né? Então ele não deve ser tão forte ainda A mãe dele é a Sarada, não é? É, e o pai é um... Calma aqui Então se a gente... Então, mesmo assim, deve ter sentimento com a mãe dele Será? O que se a gente falar para a Sarada falar para ele parar com isso? A Sarada não responde a gente, Tio Sasuke Você esqueceu disso? É, eu sei Mas se a gente conseguir tentar falar com ela? É, a gente pode tentar, né? É Ai, ai, eu vou indo que agora tem um encontro, Tio Sasuke Tá, eu vou continuar fazendo isso aqui que ninguém faz, né? Não ouviu o que eu tenho para fazer agora? O que? Eu tenho um encontro Encontro com o que? Ah, com uma nova menina, ué Moruto O que? Que nova menina é essa? Ah, que eu conheci por aí Ela gosta muito do meu trabalho como Hokage, sabe? Por que você está se encontrando com uma nova menina? Ué, essa lá não me deixou? Não, ela não te deixou Ela me deixou sim Não, ela não quis escolher isso Certeza? Por que ela foi atrás de poder, então? Você é casado com ela Mas ela também Ela foi atrás porque ela ficou com medo Ela ficou encurralada porque ela viu que a gente era mais forte que ela E por isso E não Por causa que ela quis te trair Você está ficando bravo comigo? E o contrário é por causa que ela quis te trair Sim, para tentar Se ficar mais perto de você nas batalhas, Boruto Mas eu ainda acho que ela não te traiu Não te traiu, não Você tem... Ela tem um filho com outra pessoa Mas isso, não foi ela que quis Ah, então beleza Eu tenho que esperar Ela ousa e ir atrás daquela menina Ah, então eu não posso Tenho que ficar sentado sem a minha esposa E ela lá tendo um filho com o outro Ah, então você devia ter falado antes para ela Que é só ela sair da vila que você ir atrás de outra Se você fizer isso, eu vou dar um jeito em você Você está me ameaçando? É Ah, é? É É? Vou dar um jeito em você se você fizer alguma coisa Ah, tio Sasuke É Para com isso, não vem com essas ideias de ir atrás de menininha aí não Tá, claro que eu não vou sair com a Sumire agora Sumire? É, com a representante É isso que você queria desde o começo? Não, eu sempre amei a Sarada e amo Só que ela não está comigo mais E eu acho que ela nunca mais vai estar comigo Você não entende que eu acho que ela nunca mais vai voltar? Pronto, eu vou Eu vou pegar uns pegaminhos E quando eu voltar, eu espero que você esteja sentado fazendo seu trabalho de Hokage Tá bom Ai, meu Deus do céu Eu tenho medo de você às vezes Ai, medo de mim Beleza, agora tio Sasuke começa a fazer isso comigo E eu acho que eu nunca mais vou Ver a Sarada É ela ali É Não, não é coisa da minha cabeça isso Realmente é ela, eu acho Calma, calma É ela, será? Eu não vou deixar ela escapar dessa vez Vem, vem, fica aí, pega, pega Vem, mamãe Quem pegar, pegou Eu sou eu, frais Eu sou eu, frais Sarada Sarada Vem, 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 vem Sarada Sarada Eu estou escutando um boco, ó, mamãe Sarada, sou eu Sarada Ela não vai te escutar Sarada, sou eu, seu marido Ela não vai te escutar Por que que você está aqui na vila de novo? Mamãe, dá um trato nele, por favor Ela não vai te obedecer Não, o trato nele Ela não vai... Sarada Sarada, sou eu Sarada, sou eu Sarada Ela não vai te escutar Sarada, sou eu Boruto Lembra do Saruto Lembra da Naomi Do Itatis De todo mundo Sarada, por favor, lembra A ideia disso aqui dizia que você odiava levar uma surra disso aqui, né? É Seu maldito Como você ouve chamá-la de mãe ainda Como você... Mamãe, mamãe, vamos, vamos Derrota esse burro aí Depois já brinca de pega-pega de novo Mãe Ela não vai conseguir me derrotar A Sarada não é mais forte do que eu Nem mesmo seu pai era mais forte do que eu Eu tô falando com você Eita, cai a boca Seu maldito Eu vou ter que fazer isso, então O quê? Vou ter que prender eles Você vai ficar aí dentro Preso com a Sarada Enquanto... Gostou? Solta Solta daqui Você não vai conseguir sair daí Eu vou deixar vocês aí dentro Até eu achar uma maneira de trazer a Sarada de volta E eu vou dar um jeito em você, garotinho Ouviu? Solta daqui Eu quero sair daqui Você não vai conseguir sair daí Eu não consigo soltar meu laser Por quê? Porque essa é a barreira de um material muito resistente Agora você vai ficar aí Enquanto eu chamo um cara Vai, pode fazer o que você quiser Posso estar ao justo o que você quiser Você não vai conseguir sair daí Mamãe Ele é uma criança ainda Olha que mimado ainda Mamãe Tudo bem Eu preciso chamar o tio Sasuke O avô desse garoto Porque ele vai saber o que fazer Ele vai conseguir tirar a Sarada desse game juntos Tenho certeza Ai, ai Esse garoto Ele vai ser um problema pra gente